Acabou de sair uma matéria no Jornal Globo, escrita pelo jornalista Diogo Dantas, sobre o clima entre Vitor Pereira e elenco, etc. Vitor Pereira evita maiores desgastes em meio à pressão no Flamengo e pretende se impor mais após decisões. Nossa, que preguiça disso, que preguiça. Sério, hoje esse vídeo é diretamente pra você, meu querido Vitor Pereira. Pereirão, eu quero o seu bem. Então eu vou ter a audácia de te dar alguns conselhos. Mas antes, por favor, se inscreva no canal aí, ative o sininho de notificação e deixa o like. E se você tá vendo pelo Facebook, compartilha com o Geral aí, comenta, dá uma reação, valeu? E me segue, pô. Pô, custa nada. Lembrando que o OnFootball é o melhor aplicativo pra você ficar bem formado. E tem uma novidade muito maneira, chama-se Lances ao Vivo. Todos os jogos, já como é bom Libertadores, como é bom Sul-Americana e como é bom Recopa, estarão lá em vídeo no aplicativo OnFootball. Como assim? Vai ter um lance lá. Minutos depois, estará lá o lance no aplicativo pra você ver. Olha que coisa maravilhosa. Além de diversas notícias sobre o seu time no coração. Então baixa OnFootball tem pra iOS, Android, o link tá na descrição desse vídeo aqui, tá? Meu link ali, baixa ali, valeu. Assim que anunciaram que o Vitor Pereira tinha fechado com o Flamengo, eu fiz um vídeo dizendo quais problemas ele poderia encontrar no clube. E de acordo com a reportagem, eu errei miseravelmente. Em parte, na real. Culpa minha? Não. Culpa do treinador. Tá me decepcionando, Vitão. Calma, segura tua ansiedade aí, eu vou explicar. Vou primeiro falar sobre reportagens que não tem absolutamente nada de novo. Resumidamente é... O treinador encontra resistência com os jogadores. O clima não é dos melhores no vestiário. Há problemas de uma parte de jogadores com diretoria. Diretoria não tem comando, não dá respaldo ao treinador. Enfim, tudo que nós já sabemos que não é nenhuma novidade. E é sempre bom lembrar que os jogadores não quiseram retornar antes das férias. Por eles, a apresentação seria marcada no dia 12 de janeiro. Pois é. Lembrando também sempre que no cronograma da CBF, que foi divulgado em setembro do ano passado, a pré-temporada começaria no dia 14 de dezembro. O Flamengo não voltou porque não quis. Ah, rei, agora você tá acreditando em qualquer reportagem? Sim. Sabe por quê? Porque basta você pegar o histórico e montar o quebra-cabeça. E eu sempre cito a reportagem do Globosport.com, publicada no dia 26 de novembro. Fala sobre o retorno às atividades. E está muito claro. E nunca foi rechaçado. Que o Flamengo queria o retorno para o dia 26 de dezembro e o elenco queria o dia 12 de janeiro. Ou seja, os dois errados. Enfim, isso só demonstra a força que o elenco tem no clube. Quando existe um vácuo de comando, alguém vai querer comandar. E por incrível que pareça, é bom também fazer aquela crítica ao elenco. Porque não é possível o elenco, com a qualidade do Flamengo, conseguir jogar só com determinado perfil de treinador. Que, por acaso, é o paizão. E o ponto muito importante, o Dorival teve uma anuência no retorno tardio das férias, tá? Sempre bom lembrar. O Vitor Pereira erra. Óbvio que o Vitor Pereira erra. Para mim, ele não deu indícios que pode melhorar. Não deu. Para mim, até agora, não está dando certo. E aí, temos várias hipóteses. Não consegue porque os jogadores não querem? Porque o treinador não tem capacidade? Os jogadores são muito limitados a ponto de falar que é um sistema muito complexo? Será que o preparo físico do Flamengo está atrapalhando na implementação do modelo de jogo de Vitor Pereira? Aí, ele tem que ficar buscando soluções. De fato, que o Canhão sempre será apontado para o treinador. Acorda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Vou ler a reportagem aqui rapidinho. Uma coisa interessante. A ideia é que, depois das decisões de um começo de temporada, que se encerram com a Recopa na terça-feira, Vitor Pereira passe a fazer mudanças mais drásticas. Em meio à pressão, mantém boa relação com os jogadores. Evita contrariar medalhões. Para após a avaliação, iniciar fazer os ajustes. Até porque, hoje, a estrutura do departamento de futebol não lhe dá o respaldo que ensaia no discurso. Há desgaste tanto nas instâncias superiores, como entre os atletas e a diretoria. Por trás da sensação de um trabalho novo, de pelo menos dois meses, estão anos sem mudança na estrutura profissional. Ou seja, Vitor Pereira não tem culpa nenhuma nisso. E não tem absolutamente nada de novo. Mas, o que tem de novo é isso aqui. Se segura na cadeira e deixa o like. Você vai ficar espantado com essa declaração. Desde a saída de Rodinei, o Davi Luiz não exibe a mesma liderança e entusiasmo. Aí tá de sacanagem. Aí não, aí peraí, amigo. Aí não dá. Pô, aí tá de sacanagem. Mas eu entendo perfeitamente o nosso zagueiro atacante. Quando eu vejo o Varela ou o Mateuzinho, eu também perco entusiasmo. Eu perco. Fico, ah, dá uma tristeza. Realmente dá uma tristeza. Enfim, então a grande pergunta que fica nisso aí é... Por que o Vitor Pereira está tão calado? Então retorno ao vídeo que eu fiz lá em janeiro, sobre as dificuldades que o treinador teria no Flamengo. Todo mundo sabia que o Pereirão, ele habla e habla. Até quando? Até quando ele vai tomar porrada e ficar quieto? No Corinthians, por muito menos, ele rasgou o verbo. O cara que peitou um shake no meio de uma coletiva, dizendo que iria embora, tá quietão. Lembra desse vídeo? O cara começou a falar de jogador, aí o shake parou e falou assim, ó, treinador, vale a pena sobre a tática, não fale sobre os jogadores. No primeiro lugar, eu vi um jogador profissional profissional. E aí, eu vi um jogador profissional profissional. E aí, eu vi um jogador profissional 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 profissional. E aí, eu vi um jogador profissional profissional. Declaração que pegou até mal demais, quando ele falou, eu queria estar no Liverpool. E eu tô aqui. Se a Inglaterra me chamar, eu vou amanhã. Com todo o respeito que eu tenho em Corinthians. Parafraseando. Enfim, quem quiser ver mais declarações polêmicas do Vitor Pereira, eu vou botar o link aqui, ó. Aqui, ó. Só clicar aqui no link aí, valeu? Vem depois. Mas o fato que o Pereirão sempre foi o cara de soltar o verbo. E o que estamos vendo no Flamengo até então, é uma pochura muito friculaça, né? Muito... Por quê? Vamos, Pereirão! Habla e habla! O teu culto é na reta, campeão. Nós queremos saber o que tá acontecendo. Amigos jornalistas, vamos dar um empurrão nessa parada aí. Vou botar aqui algumas sugestões de perguntas, beleza? Primeira. Vitor, você tem receio de ser demitido? Eita! Mete essa na coletiva! O cara vai ficar puto, o cara vai falar, sabe quanto eu tenho de dinheiro na conta? Você acha que teu desempenho tá bom? Saiu uma reportagem dizendo sobre o relacionamento entre você e os jogadores. E a dificuldade de implementar a sua ideia de jogo. É verdade? Até que ponto os 50 dias de férias atrapalharam o seu trabalho? E, não dando certo, você manda infalível. E a sogra, como tá? Pum! É isso, meu irmão! A gente quer ver isso! A gente quer que você fale, Vitor Pereira! Diga o que está acontecendo. Exponha quem tá fazendo o corpo mole. Exponha o amadorismo no departamento de futebol. Vamos, Vitor Pereira! O que o Pedro com se tá cagado? Vamos embora! É isso, pessoal! Não esqueça de deixar o like no vídeo. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aí. Tamo junto. Amo, Tess. Vamos, Vitor Pereira! Vai!